E aí, tá precisando comprar pneu? Vai na PneiStory e coloca o cupom DUMB que você ainda vai ganhar 5% de desconto Vai aqui, tá aparecendo o site deles E aí E aí E aí E aí E aí E aí 2.0, olha o que é o ganho Como eu gosto disso, já Isso que é rondeiro, velho Entendeu? É igual a onde é, tu precisa trocar marcha pra ficar bonito É isso que fica pra ficar bonito Rapaziada, chegou um miatinho ali Todo mexidinho bonitinho Eu vou mostrar de perto pra vocês Se liga só, curte a música Galo, vergonha Galo, vergonha Galo, vergonha Algo Galo, vergonha É a primeira vez que eu vejo também. Que bagulho lindo, velho. Esse maluco é foda. Ele é elite, é o topo. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. E aí, Renatão, acelera essa carreira aqui. Pô, dá só pra te cumprimentar, né? Pô, velho, seu carro é o carro mais legal que eu já vi, cara. De verdade. Que bom gosto da p***. É o motor dele mesmo. É o motor dele mesmo, tá turpinado, né? É, deu pra ver. Tá esfirrando um pouquinho. Tinha que voltar pra cumprimentar o Ducky. Cara, tá tesou demais esse carro, velho. Obrigado, cara. Parabéns mesmo. Só pra te encher o saco, deu a vortinha aqui. Você viu a frente abaixando? Não. Boa! Abaixa-se. Sabe o que é melhor? Não parece que foi feito no Brasil. O som dele parece que é de videogame, mano. É muito de Need for Speed. É. E, rapaziada, assim, eu vou colocar no título como o único Miata Turbo que tem no Brasil. Porque eu, literalmente, já vi bastante Miata, principalmente os vermelhos. Eu nunca fiquei sabendo de Miata Turbo. Se não for o único Turbo, vai lá embaixo e comenta de quem que tem outro. porque eu não conheço o real, velho. Caralho, velho! Ô, o bagulho é da hora! Eu também! Porra! Tá, eu quero uma amareia. Eu quero muito uma amareia. Eu quero muito. Eu vou ver se eu tenho dinheiro no Pix pra eu poder fazer uma, velho. Gente, vamos parar aqui. Cara, assim. É aquela que veio pra nós. Opa! 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 Vé, você gostou do ronco da Porsche Verde? Eu nem vi, mano. A Porsche Verde. Era? Era Verde. Volta o vídeo. Opa! Isso aí é louco, viado. Vamos crescendo na traseira mó rápido. Vamos, vamos. 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 Opa! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos. 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 E aí? Subaru ou maré? O ronco dos dois é animal. O box seria os cinco cilindros ali, mas... Mano, não sei, hein? Os cinco cilindros tem o meu coração, velho. Eu prefiro maré. Rapaziada. Rapaziada, esse carro aqui não parece um up? É o mesmo... Ó! Sente a potência. E aí? Bom dia! Boa! Boa! Acha até do meu pai, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus! Tchau, tchau. Olá, Johnson. Tá bom? Você podia sair da frente, você tá atrapalhando o trânsito, meu. Olha isso, velho. Tá um absurdo e o ronco tá tesão. Só falta envelopar o ataque mesmo. O ataque que fez aquilo lá na frente. Não, agora faz todo o bicho. Eu vi você fazendo PPF, você é doido, né? Você gostou, né? Coragem da p... Pô, sabe o que eu tava vendo ontem? Vai sair, inclusive, acho que terça ou quinta-feira no canal. Sai do vídeo da ganha da ponte? Sei. Vai sair da euro, você também sai. Com o polo. É verdade. É verdade. No início do vídeo ainda, né? É, velho, é o hype. Esqueça tudo. Eu tô falando uma coisa. Esqueça. Quantos são? 108 mil? 107 mil? 102, né? Porque eu não fiz vídeo fazendo drama com o negócio do Lula, não. Tá? Tá? Eu fiz. Eu acompanho a tua métrica. Você ganhou 1.600 seguidores num dia, 2 mil e pouco no outro, mas ontem você perdeu 90. Caraca. Bomba na live! Eu acompanho todos os dias. Porque ele é meu concorrente. Meu único concorrente. Dois PCD. Vai lá. Não. A gente chamou o Nicolinha e começou a chover. É que faz tempo que ele não vem pra cá, né? Chamou? Não. Eu liguei e me ofereci. Você é igual o Antônio. E aí eu poderia até falar, tô indo embora. Você e o Antônio, que é o Personal Wizard, são iguais. Vocês não chamam pra nada. Ele tá aqui, ó, falando que te ama aqui, ó. Deb te ama, ó lá, ó. Tem jeito, todo mundo me ama, né, cara? Eu sou muito legal. Mas não sou mulher. Eu tava na live e eu queria falar a verdade e ela foi pegar com o outro. Não vai que ela gosta de mim porque eu tô com fomida. É, tem essa. Caralho. Ia lá gravando mó de boa, quietinha. Eu falei mentira, amor. Não, mas também ela tá sensuosa. Eu tô com fome. Aí a resposta dela. Ó, ela tá sensuosa em ser vulgar hoje, ó. É, Gi. É muito lindo. O melhor que dá pra arrumar hoje é o dedo. Ô, chapa, grava com a minha namorada, a coisa mais linda do Brasil. Um detalhe azul e nossa de oncinha. Tá. Existe aí em roda. Ah, vamos lá na live. Se liga só nesse envelopamento, gente. É o TAC. Doidão, velho. Nicole é doido. Sigam aí. O pé é mais doido que vocês vão ver. Ah, não. O Elson tá andando com esse original? É, não sei, né? Ele tem três, não dá pra saber qual que é. É verdade. Nossa senhora, que coisa linda, velho. Caralho. Olha isso, rapaziada. A moral. Puxa. Puxa. Mano, os agrobóis ficam malucos. Vai cabotar, vai dar. Vai cabotar, vai dar. Vai cabotar, vai amar. Puxa. 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 Valeu HB20 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 Valeu HB20